Olá pessoal, estou aqui na feira de Boico, Pernambuco, para fazer mais um vídeo para vocês. Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha, faça seus comentários, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. E vamos mostrar hoje a feira, que hoje vai ser a roxa aqui. 15 dias sem feira aqui, hoje vai chegar muito gado, já tem muito gado na hora dessa. Mas vamos ver o preço dos anos mais aqui. Uma boiada de gado cruzado aqui. Bom dia, Vaqueiro, como é que vai? Como é que está? Tudo bom. Primeira de luxo. Está bom. Comprar duas. E aí, Vaqueiro, está bom mesmo? E aí? É. Trouxe um gado cruzado hoje aqui. Foi. A como uma pela outra aqui? A dois quinhentos. A dois quinhentos. A dois quinhentos, uma pela outra. Tem quantas aqui? Tem 12. 12? 12, é. Um gado cruzado aqui na medida aqui. É, gado na medida. É. No vídeo já aqui. Tudo bom de criar aqui. É. O gado do raçado primeiro mesmo aqui. É só botar no posto aí. Botar no posto, botar um garroto bom aqui. É, é verdade. E, 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 e para recria, né? É. Cria e recria aqui, você está todo ano, tem uma boiada para vender. Tem. Tem uma boa aqui, ó. É, tudo boa. O negro mesmo aqui. É. O gado bom da fé aqui. Oê, Juca. Tá bom, Juca. Vendeu o gado? Não, vem só comprar aí. Está comprando? É. Vende uma casa, não vendeu não. Quero vender. Vendeu lá, R$19,00? R$19,00. 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 Ah, tem sim. Pode comprar essa boiada para nós levar para Águas Velas de novo. Deus quiser. Gado cruzado assim, tem muita gente que gosta, viu? Muito fácil. Vamos ver o que eu colo aí. Vem. Já botou já? Já botou dinheiro? São gado. O Juca vai desenrolar. Olha aqui que tem um gado. Aí, Juca compra, que Juca é desenrolado. Chega no negócio aí. Já botou dinheiro, já estão batizados. Já está batizado. Valeu, Vaqueiro. Boa sorte a ele. Amém. Deval, caba, velho. E aí, Vaqueiro, está bom? Entendeu? Não, eu estou vendendo aqui um menino aqui. Primeira? R$2,500. É R$2,500. Falando de filé aqui, viu? Hoje, aqui na feira. Primeira, primeira. Bom dia, Vaqueiro. Bom dia, meu patrão. Como é que está a feira? Só o mel. Só o mel. Quanto é essa, Girolano? R$5,800. 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 Paridinha com bezerra ao pé, ó. Arrumada, né? R$5,800 aqui. Tem a bezerra aqui. Tem uma agarrotada aqui, uma bezerra pelo meio. R$5,800. Está no meio. Está no virgem. Essa bezerra é sua também? É tudo aqui. Olha como esses bezerros, pelúcio. Bezerra aqui, ó. Só deu esse em dois dias. Os dois dias não está diferente. E essa bezerra é sua? Quanto é essa bezerra? R$ 1.700 R$ 1.700 Boa, boa, primeira R$ 5.800 R$ 5.800 R$ 5.000 Amorjadinha Esse bezerro aqui? Esse aqui é com a vaca lá R$ 4.600 É filho dela? É filho dela R$ 2.800 R$ 2.800 E essa aqui? Essa daqui que é R$ 2.800 É né? R$ 2.800 é da rota R$ 2.800 R$ 2.800 Primeira de luxo aqui R$ 2.800 Hoje o gado está com preço aqui na feira Gado com preço mesmo Pode fazer ver logo né Pai Primeira de luxo Valeu Vaqueiro Boa feira aí Tá novo mesmo R$ 2.800 Bom dia Vaqueiro R$ 2.800 Primeira, é seu aí? R$ 2.800 A primeira Mas sabe o preço da vaca não? R$ 2.800 Já saiu R$ 2.800 E aí Vaqueiro, tá bom mesmo Paulo? Como é que tá? Primeira de luxo mesmo? Primeira de luxo Já comprou muito gado? Não, vende uns ali Eu tô gastando esse copo aí Mas não uns quatro E lá? Uma vaca dessa aqui dá pra você Valeu Paulo Eu oferei pra tu E aí Vaqueiro, tá bom mesmo? Bora Juscelio Fala Do rival Esse é esses touros? É, esses três touros A quanta é essa parinha? Essa parinha é R$ 2.800 R$ 2.800 R$ 2.800 E o Turino? O Turino é R$ 8.50 Agora é de graça É o preço do carneiro R$ 21 R$ 56 Valeu Juscelio Boa feira aí Galego Oi Vaca Tá bom nego Quanto é essa vaquinha? R$ 6.000 R$ 6.000? Um bezerro? Bezerrinho no pé Primeira Testadozinha já É uma bezerrinha É uma bezerrinha feira Aí, tá vendo? É a vaca com punhada Vai com duas vacas Pedindo R$ 6.000 É testado no leite não? Boa de leite primeira Leite garantido tudo Virolazinha aqui Se leva Pedindo R$ 6.000 R$ 6.000 Primeira mesmo Valeu Vamos entrar aqui no porral do meu amigo Bahia É isso aí vaqueiro, primeira Bom dia Bahia Primeira 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 Na hora Chegando agora Aqui Bahia só desce nesse nível aqui Vai ficar na pojadinha com bezerra ao pé aqui ó Outra Outra aqui Feijinha ao pé também Vem E o ga para velho Amagem Vem 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 Há Vem Há Deu coisa? Hoje tem gado com força na feira aqui, e aí vaqueirinho? Primeiro de luxo? E aí, tá bom? Primeira. Gado tem muito, agora o preço também. Gado com força hoje aqui. Filé mesmo aqui, bonito. Foi vendido por R$10,500 essa parede boa aqui. Vendido por R$10,500, filé mesmo aqui. Primeira. E aí, vaqueiro? Primeira. Quanto é esse tourinho? R$2,600. R$2,600 aqui, ó. E a vaca? R$2,900. 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 Valeu Vaqueiro! Boa feira! Diga aí Renato! Primeiro de luxo Renato! Tem gado hoje! Tem gado com força hoje aqui! Quanto é a vaca Divo? Eu vendi açaí! Vendeu? Vendi! A hora! Jusceli, a serra tá boa Jusceli! Primeira! Gado tem força, chegando gado tá aqui na feira, né? Gado grande hoje tem muitos! Esse daqui é três desse tamanho! Primeiro é mesmo? A mil e quinhentos e cinquenta! A mil e quinhentos tem quantos? Tem três desse tamanho e tem quatro maior e menor! O menor é a mil e quinhentos reais! Um estouro desse aqui, ó! Tá no preço aqui, viu? Quatro nesse preço! E a vaca é tua? É não! A vaca deve ser Nidiva! Bota ela agora! A vaca tem cinco desse tamanho! Cinco! A como? A mil e quinhentos e cinquenta! A mil e quinhentos e cinquenta cinco desse tamanho aqui! É! Primeira é mesmo! Quanto? Quanto? Seis mil! Seis mil reais aqui, papi! Agora a bezerra é boa! Primeira pedindo seis mil! Vizerra boa da! Primeira de luz! Quanto é o bezerrinho? Mil. Mil reais, ó. E a comida. A comida ração. E a vaca? Dele também. Quanto é a vaca? Cinco mil. Cinco mil. Pedindo cinco mil aqui, ó. Pedindo cinco mil. E aí? Quatro mil. Pedindo quatro mil reais aqui, ó. Pessoal, ó. Fira, ó. Muita gente e muito gado, viu? Muita gente e muito gado mesmo aqui na Feira de Buí. Pessoal, aqui eu encerro mais um vídeo. Se gostaram do vídeo, tudo jóia? Se gostaram do vídeo, dê seu joinha. Faça seus comentários. Compartilhe o vídeo. E vamos para o próximo vídeo. Se Deus quiser, um abraço a todos que assistem o canal do Oswalpinto. E com Deus que eu fico com ele por aqui. E aí? Água mineral. Não, 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 não.